Voltamos com o programa em casa, agora eu quero dar um recadinho pra você empresário. Traga sua marca para a TVI, acesse o nosso site www.tvi.tv.br, clique em contato e obtenha maiores informações. Além da massa, Scarlet, é importante falar que ele vem acompanhado de um pacotinho que tem um saborizante, né? Exato, que no caso é o tempero. Aquele tempero ali tem mais o que? Sódio, né? Do que tempero mesmo. Então, assim, uma dica que eu dou, até em casa mesmo, em vez de estar consumindo esses temperos que existem, sem ser do macarrão instantâneo, evitar estar consumindo ele, faz um sal de ervas, né? Que é bem interessante, que vai dar sabor, é bastante nutritivo no alimento, do que estar usando esses temperinhos já prontos, porque não tem benefício nenhum, é só rir com o mesmo em sódio, fazendo a pressão elevar. Então, aqui, macarrão instantâneo, gordura e sódio. Então, não é uma opção saudável. E pra criança mesmo, que os pais chegam cansados do trabalho e chegam ali, não, eu vou fazer aqui um jantazinho, vou fazer uma sopa, a famosa sopa, porque quem é mãe sabe, né? Que chega cansado, vou fazer uma sopa. E a sopa acaba sendo feita com esse macarrão instantâneo, que não está com benefícios nenhum pra criança, né? Então, assim, quer fazer uma sopinha? Utiliza o macarrão normal mesmo, né? Põe legumes, né? É uma proteínazinha, um frango indiciado, a batatinha, né? Cenoura. Então, assim, faz bem, uma sopinha bem nutritiva, que é bem melhor também, que é prático do que fazer um macarrão junto, né? Cozinhar, jogar aquele tempero já pronto, sendo que não tem benefícios nenhum. Então, gente, ó, o macarrão instantâneo também foi retirado. Agora, ó, na minha época de escola, o que que acontecia? Vinha esse aqui primeiro e vinha a bolacha recheada como sobremesa, porque a gente sempre, nós associamos o salgado e depois o doce como sobremesa. Agora, esse aqui é outro vilão, nós estamos falando do salgadinho. Salgadinho, exato. Salgadinho também é outro alimento que você, é que no biscoito recheado, né? Você encontra bastante na sala de aula, na hora do lanche, né? E também preço acessível, né? Que também os pais pensam na questão do preço acessível, não apenas na praticidade. Então, assim, é outro alimento rico em sódio, gordura, parece um desopor com... Com tempero. Com tempero, sendo que não tem benefícios nenhum. Então, assim, na escola mesmo, você chega na cantina, a maioria das cantinas, das escolas, como eu, né? Quando eu disse, eu falei no início, que não tem aquela regrazinha. Tal dia, dia da fruta, tal dia, né? Um lanche mais elaborado e saudável. Então, assim, que é livre, você chega na cantina, isso aqui você encontra, aí com preço bem acessível. Então, às vezes, os pais dão um dinheiro pouco, né? Ah, não dá pra me comer uma coxinha, um pastel e acaba comprando uma pipoca que a maioria gosta, né? E também na minha época, eu, né? Eu também presenciava a maioria dos meus colegas consumindo salgadinho. Então, também é uma opção não saudável, né? Esse aqui, eu não vou negar que quando eu estudava era o meu predileto, gente. Na verdade, é... são saborosos. São saborosos, sim. Aí tem de frango, de queijo, né? De bacon. Então, assim, o que que tá dando gosto nisso? São aditivos que eles colocam, né? Então, assim, acaba caindo mesmo a questão do cheiro, né? A questão do sabor. Mas não é uma coisa saudável, né? Não é comida de verdade, como a gente fala, entendeu? Então, assim, quer um salgadinho? Uma dica. Eu posso até dar uma dica aqui. É um cheiro feito com batata doce, entendeu? Chega o que faz, chega no final de semana, no domingo, pega batata doce, descasca, põe pra assar, põe no vasinho de vidro, fecha. Dá pra criança levar tranquilo pra escola. Fica bem crocantezinho, bem saboroso também. Dá pra substituir pelo salgadinho. Os pais têm que usar aí um pouquinho da criatividade pra poder elaborar uma alimentação mais saudável e tirar aí a criança da margem de risco, porque está correndo risco aqui com esses alimentos. Mas isso aqui tudo, gente, fica melhor, ficava, né? Na nossa ótica de criança, acompanhado disso aqui, que é o refrigerante. Refrigerante. É como eu falei, né? O macarrão instantâneo é refrigerante também, que é a paixão não só das crianças, mas dos adultos também, né? Então, assim, principalmente os refrigerantes que contêm cola, né? Ele dificulta na absorção de cálcio. Então, assim, uma criança que está em desenvolvimento, né? Que está no período de desenvolvimento, esse público, acaba tendo deficiência, entendeu? E sendo que o cálcio, ele ajuda bastante pro desenvolvimento, né? A questão dos ossos que está ali, está precisando desse mineral. Então, assim, também não... Eu tiro aqui, ó, lanche com refrigido. Não, pode. Então, perdemos aí, ó, o biscoito, o macarrão instantâneo, o salgadinho e o refrigerante. Então, agora vamos falar das coisas bacanas agora, né? Que são saudáveis. Vou deixar aqui também uma dica, né? Quem tiver interesse, né? No fundo, na embalagem desses alimentos aqui, você pode estar olhando o rótulo nutricional, né? Lá está dizendo a quantidade de cada... Cada componentezinho que tem esse alimento, tem falando a quantidade, entendeu? Então, observa. O primeiro alimento que vem ali é o que contém mais nesse produto, né? Se você for ver a relação do macarrão instantâneo, está lá o primeiro alimento, Quando vem o sódiozinho, você vê na parte de ingredientes, primeiro é o sódio, Aí vem aqui o refrigerante, é o açúcar. Então, você vê assim, quantidades elevadas, né? De açúcar como de sódio e gordura. Então, assim, uma dica que eu deixo aqui é sempre estar olhando o rótulo dos alimentos. Dá uma olhadinha lá no fundo, ó, vê a quantidade, se é isso mesmo, está bom, se não está, se... Né? A quantidade está boa. Mas é bem interessante, porque você conhecendo, você analisando o rótulo nutricional, Você está sabendo o que você está comendo. Quando a gente não olha o rótulo, a gente acaba comendo uma coisa e a gente não sabe nem o que tem. Né? O que acontece aí com a criançada, com esses alimentos. Então, criançada, olha aí, ó. Não pode, papai e mamãe também tem que tirar isso aqui do cardápio. E vamos mostrar agora o que é positivo, o que é legal. Bom, depois de eliminar aí todos os alimentos que não fazem bem, né, para a criança, Agora nós vamos falar de alimentos saudáveis. Volto aqui, doutora Scarlett, nutricionista, que veio aqui fazer esse programa super especial com a gente aqui no Em Casa. Agora vamos falar de coisa boa? É literalmente boa, né? Isso é, para todo mundo levar para a vida isso aqui, ó. Então, a importância, né, de alimentação saudável. A gente falou de alimentos ali, que não é benéfico, né, Porque a gente está se substituindo por alimentos saudáveis, né, está eliminando. Eu sei que é difícil, porque a pessoa que já tem um hábito, principalmente, né, Quando a criança começa, a partir da introdução alimentar, né, No período que começa a consumir alimentos, né, da família, né, Consumir alimentos da família, Acaba pegando o ritmo dos pais, né, Porque acabam ali se alimentando diariamente. Então, assim, aqui nós estamos vendo um prato bem colorido, Algumas verduras, frutas, Então, assim, alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras, Então, assim, isso é o que nosso corpo precisa para se desenvolver, entendeu? Então, assim, coisas naturais, né? Então, assim, sempre eu falo, né, Vamos descascar mais e abrir menos, né, Que é a questão dos industrializados que a gente, né, Sempre está ali querendo comer, Então, sempre, ah, não descascar, pegar maçã, né, Comer maçã, uma laranja descasca, Assim, preferir esses alimentos, né, mais naturais, né, Os que, outra dica também, né, Os que estagam com mais facilidade, Que são bem négros, né, Os que duram mais, Os que vão ter bastante edifícios, né, Para poder, e conservantes, Para poder levar mais tempo ali, né, No mercado ou até mesmo em casa Agora, o que é bacana, O que nós vamos extrair daqui, O que a criança precisa para o seu dia a dia, Muitas vezes para estimular o raciocínio, Para ter mais disponibilidade, Mais disposição, O que é necessário? Então, o necessário, né, Que é o carboidrato, proteína e lipídio, né, São macronutínticos, São essenciais, tanto para adultos como para criança, né, Também os minerais e os italianos. Então, criança, fruta, né, A Organização Mundial da Saúde recomenda 3, né, 3 poções ao dia, né, Que muitas das vezes tem criança e não chega nem comer, Comerou 2. Então, assim, fruta, né, Levar para a escola, Lanche de casa, Que é uma frutinha, né, Bem interessante. A uva, né, Você lava ali, põe na vasilhinha da criança. Maçã, a depender da idade, né, Vai depender muito de um adulto, né, Vai não estar manuseando faca, Então, você vai depender muito de um adulto. Então, o que pode? Leva, né, Pede para a tia cortar, né, Deixar, né, Tem tamanhos menores, Para criança poder consumir. Tem a goiaba também, né, Alimento que é também da região, Outra dica que eu deixo, Ah, isso é caro demais. Mas, no mercado, as frutas estão caras. Exato, estão caras. Vamos dar preferência às frutas da estação, E principalmente às frutas da nossa região, né, Aqui na região mesmo, Aqui, goiaba. Goiaba, a gente não compra goiaba, cara, Porque a gente encontra na região, Na casa, no quintal de casa, Na casa do vizinho, Na fazenda do tio, De algum parente. Então, assim, Vamos, né, Preferir alimentos da região, Porque são mais encontras, E também saudados, né. Aí, aqui tem os legumes também, Cenoura, né, Uma opção aqui, De estar se alimentando, Colocar em uma sopa, Fazer um bolo também, Ficar, né, Nutritivo, Para a criança levar para a escola. Então, assim, São produtos que, São alimentos que a gente vê, Que são benéficos, Que é necessário, Que a criança está consumindo, né. Ricas em vitaminas e minerais, Principalmente as fibras, Que ajudam ali também, Testinam, Que hoje a maioria das crianças Têm problemas intestinais, Na dificuldade de ir ao banheiro, Porque está faltando comer fibra, Se está comendo outros industrializados, Que fibra é zero. Então, assim, É uma opção bastante interessante, É estar consumindo, né, Frutos e legumes. Tirou tudo, né, Biscoitos, Embutidos, Trouxemos as frutas, O que é saudável, O que é... A maçã. Aí, O importante também é, Chegou do supermercado, Higienizar, né, Higienizar, Porque está lá no mercado, né, A gente sabe o que foi que passou. Como que seria essa higienização? Então, Pode estar, né, Com água corrente, Ou até mesmo de uma solução, né, Com cloridão de sódio, Né, Água sanitária, No caso, Você pode estar colocando, Né, Um litro de água, Um litro de água, né, Em uma vasilhazinha, Para uma colher de sopa, né, De água sanitária, E deixa lá, né, De molho por alguns, Dez minutinhos, E aí, Retira, Higieniza e guarda. Isso. E aí, Tá gostando do programa em casa? Nós vamos para o intervalo, E voltamos daqui a pouquinho. Continue aqui. E aí,